Com turismo categoria juvenil Por favor os atletas do palco, categoria juvenil Atletas até 23 anos Emanuel Messias Rodrigo Veras Pedro Emílio José Pinheiro Carlos Alberto Eijanio Por favor do palco Os atletas do palco Os atletas do palco Perú 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 Porto know Com gentileza, numeração do Alicê. Senhor Exato, não numerem agora, por favor. Primeiro vamos numerar, por favor, numera na sequência, tá? Porque na soma de pontos não dá problema, ok? Então não tem pressa, numera primeiro. Vou fazer duas baterias, ok? Pode falar o nome dos atletas e a academia. Me corrija se tiver errado. Número 2, é o João Messias. Número 3, Rodrigo Veres, Impacto Academia. Número 4, Pedro Emílio. Pedro Emílio. Quem é Pedro Emílio? Qual é seu nome, Pedro? Tudo bem, Pedro Emílio. Nome dele é... Número 6, José Natécio. Número 7, Carlos Alberto Obreu. Academias de Cajazeiras. Número 28, Jair Vance. Forma e Saúde de Motorebe. Número 6... Categoria Juvenil. Lauro Vitor, Atlético Academia. Número 17, Fábio Júnior. Forma e Saúde de Motorebe. Número 66, Leonardo Gomes da Atlético Academia. Muito obrigado. Ok. Bem, estão numerados atletas. Esses são atletas da categoria juvenil até 23 anos. Primeira pose, duplo bíceps e pernas. Dedicação total, muita viéria, treinamento. Atletas, realmente, não costumam a beber. Entendeu? Tem vida. Mão na cintura. Expansão universal. Lembrando que a maioria dos atletas aqui são atletas estrela. Vamos se preparar para o brasileiro. O paraibano. Lembrando que o brasileiro vai ser aqui na Paraíba. De lado, seu melhor lado, peitoral. Vou avisar os atletas. Não precisa numerar agora. Não precisa pontuar agora, não, tá? Vou fazer outra bateria. A ilha de lado, tríceps. Pessoal, a voz dos atletas aí. Porque não é brincadeira, não. Vocês viram palco. Mas todos estão coragem. Vocês viram palco para essa apresentação, né? A ilha de coxas, por favor. Panturrilha para trás. Duplo bíceps. Se o Matheus preparar a categoria máster, por favor. Próxima. Expansão. Expansão do dorsal. Por favor. Expansão do dorsal. Depois eu vou chamar os atletas para a confronto, ok? De frente, mão na nuca, abdominal e pernas. Abdominal e pernas. Aí é onde o atleta mostra a sua definição. Onde na competição não pode ter... Tem que ter um mínimo de gordura no abdominal. Não pode ter um mínimo de gordura no abdominal. Ok? Agora com essas atletas que dêem dois passos para trás, por favor. Pode ir para trás. Pode ir para trás, vai logo. Por favor. Ok? Depois chama a segunda bateria. Duplo bíceps, por favor. Lembrando que os atletas, a qual isso são atletas praticamente estranhas. Mão na cintura, exposição dorsal. Marcos, seu número é 5, viu Marcos? De frente ainda. Mão na nuca, abdômenas e pernas, por favor. Depois da segunda bateria, vamos chamar a boca pronto. Ok? Seu número é por favor. Agora, os atletas para frente, vocês voltam para trás, isso. Duplo bíceps. Deirei início o número é 6, Deirei. Atto Deirei, número 6. Mão na cintura, exposição dorsal. Mão na cintura, exposição dorsal. Dorsal. Isso. Seu melhor lado, peitoral. De frente. Mão na nuca, abdômenas e pernas. Mão na nuca. Mão na nuca. Mão na nuca, abdômenas e pernas. Mão na nuca. Mão na nuca. Mão na nuca, abdômenas e pernas. 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 Tem alguma pedida? 17, 28. 61, vai lá, por favor. Ok. Mão nascida e exposição do assalto. Bem rapidinho. Duplo bíceps. Seu melhor lado, peitoral. Pitoral. Mão nascida e pente, por favor. Mão na nuca, abdominal e perna. Ok. Ok. Seu melhor, por favor. Aí, com confronto. Um dos três, até. Um aplauso, pessoal. Prova com essa categoria. E com confronto, por favor, até. Seu melhor. Bem, seu lugar, por favor. Agora, na mesma sequência, vocês estavam, né? Para ficar na sequência, ok? Isso. Semicontraídos estão sendo julgados. Depois dessa categoria, que é categoria até 23 anos juvenil, vou me chamar de categoria master. Categoria acima de 40 anos. Agora, algum confronto? Agora, algum confronto? Os hábitos da linha em trás, que é algum confronto? Alguma dúvida? Não? Som. Muda o som, por favor. Fripose. Palca de vocês. Aplausos para os atletas. Aplausos. E estamos com o apoio e patrocínio da Starbikes. Suplemento Athletic. Unesporte. Comunicação visual. Mundo digital. Pacífico. Leand House. Up Academia. Bones Shopping. Halt Radical. Ruta. E os pacientes da Secretaria de Esporte. Prefeitura Municipal. TV Jampa. Temos também o apoio da Associação das Academias. E da Associação da Caixa. Temos a presença aqui da Ana Aron. A Ana, ao lado do palco aqui, foi para o Mundial. Tirou a colocação maravilhosa. Ok? Usar os atletas em seus lugares. Ok? Podemos pensar os atletas da categoria juvenil. Tchau. Tchau.